E por que que eu estou te falando pra você começar agora? Porque, o que vale mais a pena? Você começar a fazer um movimento de dança do ventre hoje ou continuar estressada aí do jeito que você tá? Então, pensa bem, põe a mãozinha na consciência. Muito mais legal, muito melhor você começar a fazer a dança do ventre hoje e amanhã você está um pouco menos estressada do que você aumentar o seu grau de estresse. Não é? Não estou falando aqui uma loucura, não. Então, bora lá fazer um movimento hoje. Esse movimento, você vai ver, vai mudar a sua autoestima, vai mudar a sua mente, você vai ficar mais tranquila, mais calma. Então, bora lá fazer esse teste, tá bom? E acabar com o sucesso da sua vida. Aí você deve estar pensando assim. Tá, vou fazer um movimento hoje, mas vou continuar estressada. Vou fazer dois movimentos amanhã, vou continuar estressada. Não pensa assim. Começa a fazer e relaxe. Relaxe. Faz bonitinha e percebe quando você for dormir à noite. Você vai dormir melhor nesse primeiro dia. No segundo dia que você fizer, percebe o seu comportamento com a sua família. No terceiro dia, vai percebendo o sono, o comportamento com a família, o comportamento no trabalho. Ali com duas semanas, vai se observando. Com um mês, você já vai estar ótimo. Já vai ter melhorado muito. Seu sono vai ser um sono de qualidade. Insônia. Quem tem insônia, vai melhorar a insônia. Você vai descansar. Você vai desligar a sua mente. E nas situações de estresse, você vai conseguir contornar de uma forma muito melhor. Então, assim, a partir dos primeiros dias, você já vai começar a ver a diferença. Pode começar a se observar, tá bom?